Uau! Ele consegue mesmo voar! Se quiseres aprender a voar, o teu corpo tu terás-te elevar. O que deves fazer depois é ver o manual. Página 2 Os teus sapatos tu descalçarás e as meias para cima a seguir puxarás. É dobrar os joelhos e começamos. Prontos para saltar? Vamos! Vá, toda a gente quer o tudo a saltar! Vá, toda a gente quer o tudo a saltar! Sempre com estilo, pois vai contar! Vá, toda a gente vamos, saltamos! Segue, segue, segue as instruções. Para não te magoar, mas ao causar as destruições. Com arredo e impulso dá para manter. Para baixo, para cima, a subir e a descer. Tenta um rudopio, mas cuidado sim! Para poderes controlar tudo até ao fim. Aqui a diversão não te vai faltar. Vais saltar tão alto que não vais voltar. Vá, toda a gente quer o tudo a saltar! Vá, toda a gente quer o tudo a saltar! Sempre com estilo, pois vai contar! Vá, toda a gente vamos, saltamos! A saltar assim! A saltar assim! A saltar assim! A saltar assim! Vá, desce e sobe! Desce e sobe! Desce e sobe! Desce e sobe! Estilo livre! É o estilo livre! Girar! 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 Parece que sou pasté! Mas não faz mal! Salto! 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 Salto, salto! Vá, toda a gente quer o tudo a saltar! Vá, toda a gente quer o tudo a saltar! Sempre com estilo, pois vai contar! Vá, toda a gente vamos, saltamos!